Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos. E hoje é dica de sexta, tô com tinta aqui na minha... Hoje é dica de sexta e me perguntaram, né, aí nos comentários, como é que eu limpava os extensos. Essa semana eu usei os extensos para fazer um kit de docinhos carinhosos. Menina, todo mundo em silêncio, comecei a gravar, os galos começaram. Então, vamos embora. Já deram boa tarde aí pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo meus extensos. Outras colegas utilizam outras maneiras, né? Já segui dicas de algumas, umas eu não gostei, porque não limpava rápido, tá? Então, eu vou mostrar a que eu fiz, que eu gostei e a que eu tô utilizando no momento. Mas aí, se você tem outra maneira de limpar os extensos, deixa aí nos comentários, né? Depois eu dou uma lida e as meninas também, né? E os meninos acompanhem aí os comentários, porque às vezes tem dicas muito boas, né? Eu mesma já aprendi muita coisa aqui com vocês. Eu uso lenço umedecido, pode ser qualquer marca, qualquer marca, de preferência mais barata. O negócio é que você sempre tem que deixar bem fechadinho, tá? Porque ele seca muito rápido. Então, esse aqui já é bem velhinho, gente, esse extensio aqui de coração. Foi um dos primeiros que eu comprei. É, aí eu venho, ó, vou dando um... O ideal é assim, quando termina de lidir e usar, você já limpa. Entendeu? Mas aí, como eu tava sem tempo de gravar, aí eu deixei pra hoje e claro que tá seco. Mas vocês podem ver que sai rapidinho, ó. Ó. Menina, parece uma mentira. Tavam todos quietos. olha. É só você esfregando, ó, que vai limpando direitinho. Aí, agora sim. Pra facilitar ainda mais, né? Porque dependendo do... Esses extensios da UPA, eles são mais chatinhos de limpar. O da Litoarte, eles são bem melhores, tá? Então, aí eu vou acompanhando aqui qual foi o coraçãozinho que eu usei. E vou limpar. Lembrando que se for um... Um extensio, assim, com muito recorte, como aqueles das folhas, né? Temos que eles são bem delicados. Então, você tem que limpar com cuidado, tá? Pra não... A parte do recorte dele não amassar. Certo? Esse aqui eu tô fazendo um pouquinho de força, porque... Ele é bem simples, ó. Aí eu passo um paninho seco. Deixa eu ver se tá... Só um pedacinho aqui de tinta mesmo que ficou. Bora, meu filho, sai. Pronto. Ó, limpei. Ele fica um pouco manchado assim, porque ele já tá velhinho mesmo, tá? Ó, esse aqui é o da Litoarte. O da Litoarte, ele já... Deixa eu ver se tá pegando. Ó, ele é maravilhoso, ó. Olha, tá vendo? Pra você ver a diferença. E é porque aqui já tá seco. É muito bom esses... Esses extensos da Litoarte. Deixa eu pegar outro lenço. E aí você vai trocando, né? O lenço, né? Vai usando as partes da frente, as partes de trás. Aí, dependendo do extensão, você tem que... Ir passando assim, ó, por dentro, porque às vezes fica, né? Nos... Uns vestigiozinhos aqui na parte de dentro. Vai tirando, ó. Tem gente que deixa de molho, né? Numa bacia com um pouquinho de sabão em pó, deixa lá, depois limpa tudo. Eu gosto de ir assim, porque eu já... Eu já limpo, já boto no saquinho, já guardo. Acho mais prático. Pronto. Aqui ainda tem um vestigiozinho. Ó, limpinho, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ver se o saquinho dele tá aqui. Ó, aí eu guardo sempre assim, ó. Eu limpei, sequei, aí eu já coloco na embalagem. Já deixo tudo assim, tá? Porque conserva mais. Aí, aí, se também você pode usar o álcool em gel, tá? Pode ser qualquer marca aí. Porque às vezes tem uns que fica ruim pra soltar. Pra soltar. Olha, tá vendo? Tem uns que, ó, saiu rapidinho, tá vendo? Você passa o álcool em gel. E aí, depois você vem, ó. Esse aqui tá novo, hein? Passa aqui na mesa, lógico, né? Porque vai passando de um lado pro outro. Aí, você limpa pela frente, pela frente e pela trás. Vai trocando o lenço. Quando tá com muita tinta, você troca. Ó, seca. Tá certo? Ó, e assim você vai limpando. Depois eu limpo aqui. Eu vou mostrar agora como é que limpa os pincéis. Que teve gente que também ficou com dúvida. Linda, tô estragando os meus pincéis. Como é que você limpa os seus pincéis? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Esses pincéis aqui que eu uso, que é o de cabo amarelo, né? Que eles são de pelo de porco. Ele, por ser um pincel mais duro. Quando eu vou limpar, eu limpo nesse tanquinho. Então, eu passo aqui, ó. O tanquinho, ele tem essas... Por isso que chama tanquinho, né? Tem esses recortezinhos. Igual o tanquinho mesmo de lavar roupa. Aí, eu passo com força mesmo, viu? Boto uma pressão, ó. Arrasto assim. Viro o pincel e passo do outro lado, tá? Aí, se for uma tinta bem escura, às vezes eu ainda coloco assim, ó. O pincel na lateral também, tá? Geralmente, eu faço isso quando é tinta escura. Viro e passo na outra lateral. Quando a tinta é clara, aí eu só faço assim, ó. Ele de frente, tá vendo? Viro e passo o outro lado, tá? Eu faço bem rapidinho, faço assim e assim. Tiro o excesso, seco, tá? Eu seco num paninho de malha, né? Esse aqui é um espelhinho. Às vezes tem um espelho de gato aqui. Agora, quando é esse pincel aqui, ó. O 425, número 6, que é o pincel redondo. Tá vendo? Esse aqui. E quando é esse aqui, esse aqui que é o que você tem que ter cuidado mesmo, ó. 422 000, tá? Que é aquele que eu faço os contornos. Ele é um pincel bem delicado, você não pode... Sim, outra coisa. Nada de deixar pincel dentro da água. Isso não existe, gente. Tudo bem, às vezes você tá pintando, alguém chama, você tem que sair rápido, não dá tempo de lavar o pincel, né? Aí a gente pega e tuf, bota aqui dentro, né? Uma emergência. Nunca deixe o seu pincel assim, ó, dentro da água. Não deixe. Você usou, pintou, lavou, secou. Não deixe, porque a água, ela vai entrar aqui. Aqui dentro é madeira. Vai apodrecer o seu pincel. Aí a virola pode soltar. Entendeu? Fora que estraga, né? Porque como tá dentro da água, vai danificar o seu pincel. Não faça isso. Usou, limpou, secou. Deixa aqui do lado, quando você for usar de novo. Aí você... Esse aqui, como é que eu faço? Eu passo, mas eu não passo com força que nem eu passei aquele, né? Você vê que eu passo mesmo, esfrego mesmo. Esse aqui não. Esse aqui, ó, eu passo delicadamente. Vou virando o pincel, ó. Eu vou rodando assim, ó, o pincel. Pronto. Ele solta bem rapidinho a tinta. Bem rapidinho mesmo. Como é que eu vou secar? Deixa eu botar aqui. Como é que eu vou secar? E eu seco assim, ó. Eu vou... Pera aí. Eu vou girando, ó. Ó. Eu vou girando o pincel, ó. Tá? Ó. Aqui pelo nome... Eu vou fazer aqui que pelo nome do pincel, você vai ver que eu tô rodando o pincel. Ó, tá vendo? Aqui o nome passou, foi embora. Pronto. Não aperte ele assim, que nem eu faço com esse aqui, ó. Esse aqui, o pituar. Esse aqui são mais grosseiros, você pode fazer isso. Né? Que a gente dá uma apertozinha assim. Ó. Eu aperto mesmo, com força mesmo. Pra tirar bem o excesso da água. Esse aqui não. Esse aqui eu faço só assim. E pronto. Guarda sempre naquela proteção, né? Que ele vem. Que a minha tá por aqui pela mesa, depois eu acho. E esse aqui também, ele é tão delicado como aquele. Então, é o mesmo esqueminha. Eu vou passando assim, ó. Vou girando devagarinho. Tiro o excesso de água. E vou secando e vou... Pronto. Já tá seco. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar a câmera daqui. Eu vou mostrar onde é que eu guardo meus pincéis. Ó, gente. Vai balançar um pouquinho aí, mas aguenta firme. Tá vendo? Esse é um organizador que eu comprei. Aí, aqui na frente, eu boto os pincéis que eu mais uso. Ali atrás, os que eu menos uso. Aí, ali é meu papel manteiga. Umas coisinhas que eu coloco. Régua. Ó, os meus palitinhos, né? Pra tirar o... E é só isso que eu uso. Então, você procura colocar... Bota num potinho, num... Entendeu? Alguma latinha. Alguma coisa assim que você deixe sempre os seus pincéis... É assim. Com as pontinhas pra cima. Tá? E esses aqui que são mais delicados... Né? Cadê? Oxe, tá filmando, não é? Esses que são... Aqui. Esses que são mais delicados, assim... Aí, vocês coloquem ele na proteção que ele vem. Tá bom? Tô tremendo tudo aqui, gente. Peraí. Aqui, ó. Essa proteção, ó. Aí, você sempre terminou de usar, você coloca. Porque, às vezes, você vai... Pegar algum pincel, alguma coisa... Principalmente em casa que tem criança, né? Eu aqui tenho a Lorena, então... Aí, o que que acontece? Você pode colocar ele lá, assim, lá no seu potinho. E alguém vir... Até você mesmo, sem querer. Você vir e bater com a mão. Entendeu? Aí, vai amassar a ponta. E aí, já era. Tá? Então, tá. Espero que vocês tenham gostado, gente. É... Até semana que vem. Eu não sei se eu vou gravar a aula de segunda-feira. Tá? Se vocês entrarem às quatro horas e não tiver aula... É porque realmente não deu pra eu postar. Porque agora eu vou... Eu vou fazer a apostila da Minnie, tá? Eu vou bater a do Mickey e a da Minnie, então... Eu não sei se vai dar tempo. Mas aí, de todo jeito, eu vou soltar o vídeo pra semana. Tá bom? Mas eu acho que na segunda-feira eu não vou... Não vou liberar a aula, não. Mas, lembrando... As quatro horas da tarde. Tá? Segundas e sextas. Quando eu não coloco é porque realmente eu tô com muita encomenda. Tô muito ocupada. Não dá tempo. Então, não tem como. Tá bom? Bom final de semana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se você tem dica, né? Outra dica aí pra gente. Só é colocar aí nos comentários. Sim, outra coisa. Lembrando. Quando você esquece... Que nem às vezes eu esqueço. É a gente pinta e esquece de lavar o pincel. Né? Porque, tipo, tá fazendo fundo. Aí, a gente usa esse aqui. E o pituar, né? Aí, você fica alternando um e outro. Aí, às vezes, eu esqueço. Eu esqueço. Vira e mexe, eu esqueço. Aí, seca. Quando seca, não tem água no mundo que tire. A única coisa que tira é acetona. É muito bom. Já utilizei o álcool em gel? Já. Sai? Sai. Mas eu gosto mais da acetona. Da acetona, desculpa aí. Da acetona. Ela sai mais rápido. O pincel fica limpíssimo. Até se você tiver com aquele... Que às vezes a gente não fica, né? Com... Principalmente tinta escura, né? Vai ficando com os restinhos de tinta, né? Vai ficando os restinhos. Então, você... Só é fazer assim, ó. Coloca aqui um pouquinho. Já ia esquecendo da acetona. Coloca aqui um pouquinho na tampa. Eu aproveito... O tanquinho, né? Que ele tem... O tanquinho, ele tem essas rodinhas aqui. Que é pra você colocar assim, gente. É o pincel, tá? Você também pode guardar assim. Aí, tipo assim. Aí, eu pego, coloco... Esse aqui não dá, não. Esse aqui também eu... Eu quase não uso esse número 10. Aí, eu faço assim, ó. Eu coloco aqui. Pronto. Aí, eu deixo aqui, ó. Ele... De molho, né? Digamos assim. Deixo aqui um pouquinho. Aí, ele vai amolecendo. Vai soltando tudinho. Aí, você vai... E lava normalmente. Viu? Do jeito que eu falei. Lava, seca. Fica limpinho. Então, quem esquecer, né? O pincel aí, ele fica duro. É só você limpar com acetona. Tá bom? Então, tá. Agora, eu vou encerrar o vídeo. Beijão. Bom final de semana pra todo mundo. E até semana que vem.